A CIDADE NO BRASIL Quando a lua brilhar no céu, é hora de partir E o que eu cresço, o que eu cresço é o planeta Você sente um calafrio quando a lua brilhar? Você sente um calafrio, posso dizer com sua mente Se levante-se então e torne-se meu cavaleiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL